Os detalhes fazem a diferença. O olhar, expressão, sorriso e o estilo da pessoa são retratados em cada boneco. Essa arte é modelagem biscuit e tudo é feito pelas mãos desta artesã que descobriu o talento quando ainda era criança. Joelma começou a produzir os bonecos em 2001. De lá para cá, ela aprimorou a técnica e hoje estão assim, um mais lindo que o outro. É um dom desde criança que eu tenho, né? Então, foi coincidentemente, foi passando de uma coisa para outra. Dentro dos cursos que eu ministrava, as pessoas tinham interesse em fazer os noivinhos simples. E aí que começou, né? Você pode perceber que vem evoluindo as peças, né? Tem peças mais antigas que são bem simples e depois a gente vai aperfeiçoando e vai chegando nesse nível que está hoje, né? A artesã utiliza estes materiais para produzir um boneco e por meio de fotografia ela constrói o personagem. Os noivinhos, por exemplo, ela pega informações do que o casal gosta para montar cada um. Ela faz uma réplica do vestido da noiva e do traje do noivo. Tudo é preparado com muito amor. Joelma recebe muitas encomendas e leva em média 15 dias para produzir um boneco. O talento de Joelma já virou um negócio. Bom, isso vem de muito tempo, né? Com o tempo vai melhorando, se especializando, né? Com tanta prática a gente consegue chegar à perfeição, né? Não cheguei no meu topo ainda, mas estou no bom caminho. Quem pretende encomendar um boneco é só entrar em contato com a artesã pelo Facebook, Joelma Fernandes. E para quem pretende entrar no mundo do artesanato, ela dá a dica, pois além do talento, é preciso dedicação para fazer qualquer arte. Para quem gosta, é um prato cheio. Tem o mercado, ele... Ele oferece vários meios, né? Vários e compensa, compensa. É gratificante também. Legenda Adriana Zanotto